1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Com dois, três. Com dois, três. Com dois, três. Com dois, três. E, trocou. Beleza. Serra. Não se aprendi a essa palavra lendo sério Passaginha mais difícil recorrer Eu convido de um abraço Para o seu lado da cadeira Eu não faço meu Eu quero que eles tirarem da cadeira Para samba Eu só estou aqui Para samba Eu estou aqui Para samba Para samba Para samba Para samba